Primeiro é impressionante o festival com 20 anos, na Póvoa, completamente enraizado e é fantástico ver como num sábado de manhã, e é a primeira vez que eu estou a participar no festival, num sábado de manhã, às 10 da manhã, há uma plateia cheia para ouvir falar sobre livros. Isso é, de facto, impressionante. E eu, como escritor, ver estes leitores de tal maneira empenhados que estão cá às 10 da manhã, é bonito. E não há em nenhuma outra parte de Portugal, com esta intensidade. De facto, é o maior festival literário de Portugal. Seria interessante, na sua opinião, também a Póvoa de Varzinhos integrar a rede de cidades criativas da Unesco para a qual se candidata? Eu acho que não é interessante, é justo. Não só é interessante como justo. É uma cidade que em Portugal tem marcado a literatura. E isso não pode ser sobrevalorizado. Deve ser muito valorizado, nomeadamente a candidatura que está agora a ser preparada.